Assim como o cigarro que eu como Você também faz parte dos meus dias Um trago no cigarro é distração Um beijo em sua boca é terapia Se um dos dois me falta a qualquer hora Em desespero saio a procurar Dizem que os dois me fazem mal Porém eu não consigo mais deixar Talvez tudo se acabe em fumaça Talvez tudo é vapor e contento Pai os momentos que me dão De tanta emoção num só momento Se um dia não tiver você comigo Definitivamente não vier Grudada no cigarro eu me acabo Cabeça do primeiro carvarel Talvez tudo se acabe em fumaça Talvez tudo é vapor e com o vento Valem os momentos que me dão De tanta emoção num só momento Se um dia não tiver você comigo Definitivamente não vier Grudada no cigarro eu me acabo Na mesa do primeiro carvarel Grudada no cigarro eu me acabo Na mesa do primeiro carvarel Grudada no cigarro eu me acabo Grudada no cigarro eu me acabo Grudada no cigarro eu me acabo De tanta emoção num só momento Aua